Olá galera, tudo belezinha? Aqui que você fala é o Rodrigo e este é mais uma lenda no canal. Hoje galera, eu vou em uma lenda e eu vou ir sozinho. Pessoal, eu não tô indo nas lendas de noite porque os meus amigos estão no carnaval. Como a gente tá na semana do carnaval, eu não pedi... Eu sei que se eu pedisse pra eles, eles viriam aqui gravar comigo. Só que eu vou deixar um tempo pra eles, um tempo pra mim, pra poder... Tire lá o carnaval deles e eu fazer as coisas que eu estou fazendo, pessoal. Já faz duas semanas que eu não posto lenda no canal, mas é por este motivo. Não porque eu não tenho amigos pra gravar comigo. Pelo contrário, tem bastante pessoas que querem sim estar gravando aí comigo. Só que assim, pessoal, eu vou agora de tardezinha, já é quase aí 5 horas da tarde, tá? Eu vou tá indo de tardezinha numa lenda aqui perto de casa, fica aí em torno de uns 15 minutinhos aqui de casa, que é a lenda dos enforcados. Eu vou levar vocês ali, eu vou sozinho, vai eu e vocês, pessoal. Então, se esse vídeo... Se vocês estiverem vendo esse vídeo agora, é porque eu fui e eu tô vivo. Se não, vai aparecer algum canal, algum lugar, até numa notícias da reportagem aí. Mas, brincadeira à parte, pessoal, eu vou ir ali. Eu vou levar o K2 comigo. Eu vou ali sozinho, na caída da tarde. Eu vou chegar ali, eu vou gravar pra vocês. Espero que vocês gostem. É uma lenda que tem bastante vídeos nesse canal, porque é uma lenda que é muito perigoso. Até porque é mata fechada. Depois tem uma trilha. Uma trilha, assim, depois ela se abre por dois clarões. É perigoso. E lá também, galera, eu descobri que tem... Como é que fala? Tipo, lá tem jogos de paintball. É tão grande que no meio dessa mata fizeram jogos de paintball. De repente eu posso estar trazendo um vídeo aí. Como eu tenho um Airsoft, eu posso estar trazendo um vídeo de Airsoft lá com os meus amigos. Fazendo umas brincadeiras. De repente, vocês até gostam. Então, comenta aqui embaixo o que vocês gostariam que eu fizesse lá com a Airsoft. E outra coisa, galera, eu venho aqui também dizer pra vocês, pessoal, que eu não vou desistir com o canal. Não vou fazer isso. Eu vou continuar gravando pra vocês. Só que eu espero que vocês comentem aqui embaixo, galera, que tipo de vídeo que vocês gostariam que eu trazesse pra esse canal. Vocês sabem que terça-feira é lendas, quinta-feira é vlog e sexta é conto. O conto eu vou continuar. E outra coisa, galera, vai vir uns contos bem fortes aí que eu estou preparando pra vocês, galera. Inclusive, hoje eu vou estar gravando aí bastante conto pra já colocar no canal pra vocês não perderem nenhuma sexta-feira dos vídeos. E se vocês me acompanham nesses vídeos, galera, comentem aqui embaixo. Manda um salve que eu mando um salve no próximo vídeo aí. E outra coisa, galera, quem é aqui de Rio Grande, quem é aqui do Cassino e tem vergonha de gravar, mas queria ter um canal, entrem em contato comigo, meu ato está aqui embaixo, pessoal. Vamos ajudar aí os Rio Grande, vamos ajudar todos os youtubers que queiram crescer na plataforma. E outra coisa que eu digo pra vocês, que às vezes as pessoas me perguntam, Rodrigo, a tua pretensão é ganhar dinheiro com o canal? Pessoal, é óbvio, quem é que não quer ganhar dinheiro no YouTube? Quem é que não quer ganhar dinheiro chegar ali no final do mês ou no final de semana e ter um dinheirinho na conta? Só que eu faço isso, galera, é mais por brincadeira, mais porque eu gosto de diversão, eu gosto de estar gravando, eu gosto de estar falando com vocês, estar conhecendo pessoas novas. Eu faço isso, mas é pra conhecer pessoas novas que aí vocês estão me assistindo. Então, sem muita enrolação, galera, já enrolei bastante, vamos lá pra essa lenda aí de tardezinha. Pra vocês terem uma ideia, eu vou até mostrar pra vocês aqui que horas que são, galera, olha só. Já é quase 15 pra 5, então sem muita enrolação, vou lá mostrar pra vocês e eu vou sozinho. Pessoal, já tô partindo pra lá, esperei um pouco mais aí, ó, já é 6, já é 6 horas, galera. Vou partir lá pra essa lenda, vou sozinho, vou mostrar um pouco pra vocês. Não prometo que eu vou ficar até tarde lá, porque sozinho é perigoso. Tô levando uma câmera, tô levando a minha câmera e ela é uma câmera cara, tenho medo de que me roube, enfim, pessoal, é perigoso. Então eu vou lá e vamos ver o que é que dá. Tá, parei agora aqui no local e eu tô indo ali, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, já é aí 6 e 3. Já é 6 e 3, então vamos ver qual é que é. Galera, tinha gente ali agora, tá? Então eu tive que entrar no carro, eu vou esperar um pouco mais e eu vou ver de tardezinha, de repente de tardezinha eu volto ali. Só que agora de tardezinha eu vou ter que levar alguém. Como já tem gente lá, pode ter mais alguém, sei lá, não sei, pessoal. Complicou ali, então eu vou esperar um pouco mais agora e vou voltar com um amigo meu, ver se eu achou alguém pra ir comigo. Beleza? Sim, pessoal, como eu disse pra vocês, eu não consegui, tinha gente ali, então eu tive que ir atrás de um amigo meu gravar comigo. Até vou mostrar pra vocês aqui, pelo menos que eu tô mentindo. O horário já é, já é aí 7 horas quase, galera, aí ó. 7 horas, já tá ficando escuro. E quem tá comigo aqui é o Cold Flag, fala Cold Flag. Nós vamos comprar mais um aí. Cara, eu tentei ir sozinho ali, mas só que é brincadeira, mano, eu sou cagão e é muito complicado ir sozinho nos lugares. 10 horas sozinhos. Não, e agora eu fui ali, tá ligado? Eu cheguei ali pra mim sozinho e até eu disse aqui no vídeo pra galera que, ah, não vou chamar meus amigos que carnaval todo mundo fica se divertindo, né? Sim. E aí eu cheguei pra ir ali e tinha gente ali, mano, tinha gente ali. Jogando... Ah, não sei, tinha gente ali, aí eu peguei e não, 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 já vazei e fui lá te chamar. Então vamos ali de dia ali ver qual é que é. A gente já veio, acho que uma vez, né? A gente já veio, não, de dia não, de dia não, só até noite. Acho que não deu certo o vídeo aqui. É, vamos lá então. Vamos lá pra ver. Galera, aqui, pra quem... Vamos pegar aqui a nossa queridinha. Nossa, queridinha, segura aí pra nós aí, pra nós. Segura, galera. Vou botar aqui. Deixa eu pegar o... Vamos levar o K2, vamos ver qual é que é. Ah, não, o K2 tá aqui. Pessoal, olha aí que vira aqui pra nós aqui. A gente tá levando aí o K2. Tá. Tá de tarde, tá de tardezinha. Mas não temos hoje um K2 humano. É, hoje não temos um K2 humano. Então vamos lá então. Tô levando uma lanterna só, cara. Nem sei se esse espírito tá carregado. Vamos lá então. Tudo pra dar merda. Tudo pra dar merda. Se não der merda, é hoje que vai. Quem vai. Vamos lá então. Fecha a porta aí. Aperta o botão ali, não vai. Vamos lá. É complicado, pessoal. É complicado. Cuidado aqui, ó. Vai, eu pensei que tava assim. Ok. Galera, eu só não vou gravar a frente do local ali, porque pode vir aí. Não sei se isso aqui também é particular. A gente tá entrando aqui, galera. Ah, não é difícil. Eu entrei várias vezes aqui. Já tá, já tá. É que na câmera, pessoal, na câmera parece que tá de dia. Mas vou botar pra vocês como é que tá dentro, como é que tá o... Tá bem, tá bem escuro. Bem escuro. Vou dar uma calhada aqui no ISO aqui pra... Em momentos você quer que a gente acampe aqui. Pô, acampar aqui, meu. Acampar de noite. Mas não é vim uma hora, vim três horas da manhã e acampar aqui. Vim na hora da assombração. E assim, pessoal, como eu disse pra vocês, como eu fiquei aí baita tempo sem postar, umas duas semanas sem postar a lenda, é porque carnaval todo mundo tá se divertindo. E fica difícil nesses lugares assim, ó. É difícil também. Também pode dar bret. É, então a gente tá... E aqui é um lugar bonito, galera. Olha só. Olha na câmera aqui, cara. Que lugar bonito que fica. Fica aí. Até a coloração tá bom. É, eu dei uma... Pessoal, vocês vão ver um pouco mais de cor agora nos meus vídeos. Porque eu tava com o ajuste errado da câmera. Faz parte, né? Tava com o ajuste errado da câmera e agora deu uma melhorada. O Vini, grande Vini. Olha, eu falei... Cara, eu falei com o Vini uns dois dias atrás. Eu falei com ele. Ele tá na correria lá do trabalho dele. E a gente vai se reunir, galera. A gente vai se reunir todo mundo do canal aí pra fazer um churrasco e um acampamento. Eu tô já prometendo faz dias isso daí, né? Faz tempo. Mas vamos sim agora. Porra, mas acho que botaram fogo aqui mesmo. Ah, então eu vi um fogo, cara. Era aqui, botaram fogo. Acho que os caras vêm... Botaram fogo mesmo. É, pegou fogo aqui mesmo, galera. Olha aqui. Tacaram fogo. Os caras vêm, acho que... Fazer alguma coisa. Pô, pegou. Olha essa árvore aqui, meu. Pretiou até lá, ó. Porra, mas pegou fogo mesmo, não. Olha aí, pessoal. Porque assim, galera, ó. Essa lenda aqui fica próximo da minha casa, entendeu? E aí, esses tempos eu tava vindo, mano, eu tava vindo. E eu vi, eu vi um fogo assim. Eu pensei, porque aqui do lado tem uma casa, galera. Aqui do lado tem uma casa. Eu pensei, será que é na casa? Só o que que acontece? Quando eu cheguei perto aqui com o carro, tinha uns bombeiros, eu não consegui identificar se era na casa ou se era aqui. Agora, deu pra ver, olha só. É, várias vezes os caras tocam fogo aqui. Porque os caras vêm fazer outras coisas aqui. Vem sacanear, né? É brincadeira, né? Vem sacanear. Põe, é um lugar bonito, cara. Olha o quanto a gente já andou, galera. Todo mundo aqui do bolacho conhece o lugar. É, aqui é... É um lugar turístico. É um lugar turístico. Só que aqui tem lendas, né? Como tu mesmo disse aqui, eu conheço histórias aqui e um parente da tua mãe, né? É, um parente se enforcou. Se enforcou aqui e já é. Se amarrou uma corda, botou no pescoço e... É. Pessoal, eu quero ver... Será que eu tô pensando também? Deixa eu vir pra cá pra vir e enquecer o meu braço aqui. Sabe o que eu tava pensando? Sabe o que eu tava pensando? Em a gente pegar e... Conquistar. Eu vou comprar aí um drone. Para nós poder fazer umas... Stakes aéreos. Ah, tem um drone aí que tipo... É barato, né? Tipo, 300 reais. Dá pra fazer, será? Dá, dá. Pega 30... Pegando acho que 100 metros pra cima já tá legal, né? Sim. Aí tu vê a qualidade boa. Pessoal, comentem aí se vocês querem vídeo de drone que daí eu... Junto o dinheiro aí e compro. Porque o foco agora, galera... Ou patrocina, né? Patrocina. Olha, se tiver alguma empresa aí que queira um patrocínio, chama nós. Lembrando que meu ato tá sempre aqui embaixo. E outra coisa, eu tô juntando dinheiro, galera, pra trocar de câmera. Essa câmera que eu gravo é uma câmera boa, só que ela não tem o foco automático. Então, pra mim, fazer os focos eu tenho que fazer manual. E isso é complicado de fazer. Às vezes nem sempre eu tô gravando. Às vezes tá o Gold gravando, ou até o Teodomão tá gravando, né? É, tá ficando tarde. Tá ficando tarde, galera. Então, o que que acontece? A gente vai comprar uma câmera aí que tenha foco automático aí. É, e a qualidade vai melhorar ainda. Vai melhorar. É, essa aqui já é. Essa que eu gravo aqui é 60 FPS. E a que eu quero também é 60 FPS. Ela grava em 4K, mas no Brasil não tem internet pra isso. Não tem, não tem. Não tem, tem. Tem internet muito alta. Muito alta. E muita gente não tem internet mega pra isso. É. Ó, aqui é o primeiro clarão que a gente sempre chega, galera. Vocês estão reconhecendo alguma coisa aí? Aqui é o primeiro clarão. Ó, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, já tá escuro pra caramba. Vou botar no zoom normal aqui da câmera. Olha como é que já tá. Olha só. Vou clarear aqui o zoom. Ô, caramba. Vamos por aqui, né? Quem chama? Tem alguém aqui. Tem alguma coisa aqui. O problema disso aqui, cara, é... Pega um palito de fósforo aqui e bata, louco. Eu acho que fizeram alguma coisa. Tinha, por isso que quando eu cheguei aqui tinha gente. Daí eu pensei assim, ó. Cara, aqui tá muito escuro. Cadão, cadão. Tá muito escuro. É um famoso cara que diz que chega aí tudo, não tem vergonha. Ah, não, é, não. É pra esse negócio assim... Eu gosto do sobrenatural, pessoal. Mas só que sozinho. É complicado. Eu não... Tá? Eu tenho... Vou fazer um teste. Alguém que é aqui de Rio Grande vem aqui de noite sozinho pra ver. Não vai conseguir nem entrar. É assim, ó. Eu te digo assim, cara, que... Eu sozinho. Eu tenho mais medo, sabe o que é, na verdade? Se eu ver uma sobrenatural eu vou fazer o quê? Vou ficar parado ou eu vou correr. O problema é maior que se eu tô sozinho, sei lá, um bicho me morde. Ou alguém... Não tem ajuda. Não tem ajuda, né, cara? É complicado. Como eu disse pra você, aqui outro clarão, ó. Como eu disse pra vocês, pessoal, aqui tem um negócio de todos os domingos... Vão vir domingo de manhã aqui, que tem um cara que ele... Que ele... Que ele... Que ele... Juntou uma galera e vem aqui. Vem aqui e joga paintball. É, pode fazer anisade com o cara. É, não, vou vir aqui gravar. Aí a gente pode trocar ideia com ele. Um dia. Ó, tem uns bambolinhos. Tem, tem aqui, ó. Eu acho que eles tinham que fazer mais... Mais... Mais bunker, né? É, eles tinham que trazer, botar um carro. Ah, mas já demoliram aqui, cara. Estão quebrando. É, o animal. Vem uma vacalhaca, uma bagunça. O problema é esse, né, pessoal? É brincadeira. O negócio é meio público, mas não cuida, né? Ah, não. Tá tudo bem. Legal, legal isso aqui, né? Aqui de noite, galera, dá um sinistro. Vai dizer que não, meu. O cara não sabe o que vai encontrar ali, meu. Se a gente vai vir acampar, vai ser bem... Vou acampar, cara. Três horas da manhã. Sabe o que ela podia fazer, meu? Sabe o que ela podia fazer? O cara pegar e fazer um acampamento em cima das árvores, cara. É que essas árvores são muito retas, não tem como o cara subir, né? E se cair já era também. Vamos lá, vamos mais um pouco. Arvores mortas ali, caídas. É um lugar bonito, cara. É um lugar muito top de vinho com a família. De dia, né? De noite. Tu viu que de dia, meu, é uma coisa tranquila, né? Três serena. Mas de noite se transforma, né, meu? Lá se transforma mesmo. Vem o capeta. Vem fora o capetão. Ô, meu, se... Tu viria aqui sozinho de noite? Não. Não? Cem reais? Cem reais não vem nem que troca. Não. Não, se viria mil reais eu tenho. Mil reais? Vamos me dar... É. Por mil reais eu... Vou me dar alguma coisa que vale o valor. É a mesma coisa. Cem mil inscritos no canal, tu viria? Vim. Então, faz uma meta aí, ó. Ó, primeiro eu tenho que bater cem mil. Quando bater cem mil... Cem mil tu vem? Vem. Ó, tá, vou deixar o canal... Ó, galera, vou deixar o canal dele aqui, aqui embaixo. Se inscreve no canal dele pra chegar a cem mil. E também no meu, né? E aí ele vem sozinho. Tá fechado, hein? Tá aí em vídeo. Não pode voltar. Eu também vem sozinho. Aí quando eu receber a placa, eu trago a placa junto. Então tá. Não. Quando tu receber a placa, eu vou esconder a placa dele numa lenda. E eu vou fazer ele nessa lenda sozinho. Pra pegar a placa. Vou chaviar um cadeado e tudo. Levo tudo. Não, mas vai chaviar um cadeado aonde? Na minha casa, no vidro. Ah, meu, quebra o vidro, não quebra nada. Pô, mas dá hora, hein? Pô, esconder a placa pra fazer o cara procurar. É, galera, a gente tá descizando. Vamos dar um aumento aí, ó. O canal do Rodrigo chegar a cem mil. O Rodrigo vem de cuequinho aqui. Não, se o meu canal chegar a cem mil inscritos, pessoal. Eu quero que vocês peguem esse vídeo aí e me lembrem. Se o meu canal chegar a cem mil inscritos, eu vou na lenda mais cabulosa que tem no canal. E eu vou sozinho com a GoPro. Só eu, uma lanterna e pronto. E vai abrir uma live. Vou abrir uma live. Fechou, ó. Fechou, ó. Cem mil, eu abro uma live. Mas, galera, já tá escurão já, ó. Tá, os caras vêm com a gente. Ó, vou fechar aqui. Olha o ISO. Fechei o ISO aqui, ó. Tá triscurão já, galera. É, mano, é complicado aqui, hein? Galera, parou na gravação aqui. A câmera esquenta e ela se desliga pra não queimar. Mas já voltamos de novo. Fiquei sinistro, hein? Olha, já tô com a luz ligada, já. Nada apareceu. Nada, me assusta, louco. Será que a gente dá pra ficar aí? A gente sempre vem aqui e nunca vai, nunca segue, né? Mas aqui tem, é, tipo, tem pessoas que vêm aqui, ó. Dá pra atravessar, já, pra vocês. Não dá pra atravessar? Não. Tu dá pra atravessar? Olha o que lugar é legal, cara. Pessoal, essa lenda aqui que a gente tá vindo é a lenda dos enforcados. Você pode deixar o link aqui embaixo, que a gente veio aqui, a última vez que a gente veio dia-noite. Tá? E presta bem atenção no vídeo, porque teve alguns sons, alguma coisa. É, presta atenção no vídeo, pessoal. Outra coisa. De dia aqui, tá tranquilo. É, não sei se... Pra lá, galera, a gente não foi ainda, então vamos deixar pra ter, de repente, num próximo vídeo de noite. De repente, quando os likes bater aí, a gente volta. É, vamos lá, galera, vamos fazer esse vídeo bombar e vamos compartilhar com os amigos. Tem que ser o like. O like que determina se a gente vai também. É, é isso aí. Quanto mais like, mais vontade, o cara tem vontade de vir, né? Se bater like rapidão, a gente posta um vídeo, vem no dia seguinte. Mas ele é puxado, cara. Pessoal, pra esse vídeo não ficar muito comprido, o que a gente vai fazer, Codefrag? Vamos parar um pouquinho o vídeo aqui. Vamos ficar um pouquinho aqui até escurecer. Não chegar de noite, Flamina. Até escurecer e a gente vaza. O que tu acha? No toque da edição, daqui a pouco aparece. É, vamos ver aqui, ó. São exatamente 7 e 1, galera. 7 e 1. O telefone tá quebrado. Comenta aí, conserto, senhor. Com certeza. A empresa tem que patrocinar. A gente já volta com vocês aí pra ver qual é que é. Nós estamos aqui já há baita tempo. Já tá bem escuro já. Eu tô com o ISO levantado, ó. Vou baixar o ISO. Já tá escuro. Já tá bem escuro, galera. Tá bem escuro, então eu vou levantar o ISO aqui. A gente fica um pouquinho mais escuro aí. Só que, ó, a gente veio de bermuda, galera. E é complicado, né, esses mosquitos aqui. Ah, os mosquitos. Já vamos dar o vazário. Vamos... Vamos... Olha só, galera. Já tá triscuro aqui, galera. Olha só. Pior, né? Olha aí. Segura... Não, eu consigo fazer a mão aqui. Só, gente, velho. Eu trouxe... O cara vai acabar lindo. De noite. Eu trouxe o K2, meu. Eu deixei pra usar agora. Mais um... Vou até apagar aqui, ó. Não, K2. Mas acho que de dia não tem nada, né? Não tem nada. Tem algum espírito aqui nesse exato momento? Chega perto desse aparelho. Não, não tem nada, galera. De dia, de dia é difícil. De dia é difícil. É, galera. Vamos... Fazer... Fazer... Fiz a tambineia. Então, assim, pessoal. O que acontece? Vamos filmar um pouquinho só da ida. Pra galera ver um pouco. O que eu acho. Vai. E... E... E é isso aí, galera. De dia é outro nível. De noite se transforma. E amanhã supera. E amanhã supera. Então é mais indo aí na lenda de dia. Tá? Indo nas lendas de dia aí. É, comentem aí se vocês querem mais lenda de dia. Comentem, pessoal. Comentem. E outra coisa, como se alguém... Eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo que eu falei. Que eu vou trazer também pra esse canal, galera. Uma coisa que eu gosto muito. É gastronomia. Vou trazer uns vídeos de comida. Vou em lugares aí. Vou em lancherias. Vou em restaurante. Vou fazer uma avaliação. Como... Uma avaliação... Um estrelinho. Não, vou fazer uma avaliação. Tipo assim, meu. Vou fazer uma avaliação... Do geral. É, do geral. Nunca vou dizer que... Eu nunca... Nunca vou dizer assim... Ah, não vem aqui comer. Não. Não sei. Eu vou fazer a avaliação desde o garçom. Galera, tem um vídeo aqui embaixo explicando sobre isso. Entra no vídeo aqui e confere. Olha só essa árvore caída aqui no chão, meu. O cara cai aqui e deu-meu de correndo. Imagina. Olha que da hora. Calabra ali, ó. Ele tá cheio de mosquito, galera. A gente veio de bermuda, ó. É mosquitama. Vá, mosquitama do caramba. Outra coisa que eu vou trazer pra vocês, pessoal, também. Mais vídeo parado. Mais vídeo... Eu vou fazer. Galera, eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo. Eu deixei o link aqui embaixo, mas vou dar um spoiler. Eu vou fazer um vídeo falando de uma coisa que aconteceu aqui na minha cidade. Tipo, a 1965 ou 66. Eu não sei muito bem a data. Vou fazer um vídeo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que moram aqui na minha cidade não conhecem essa história. Eu vou trazer pra vocês na primeira mão. Mas isso aí fica pra um vídeo de sexta-feira ou de quarta. Porque quarta-feira, galera, não tem vídeo. Eu quero postar vídeo na quarta também. Olha que da hora. Bem escondido ali, ó. Outra coisa, meu. Eu vou fazer um... Você sabe o que eu quero fazer aqui, ó? Eu quero fazer aqui... Eu vou abrir uma vaga. Eu vou abrir mais uma vaga pra um integrante das lendas. E aqui vai ser... Fazer um vídeo especificamente disso aqui, galera. Que aqui vai ser onde ele vai passar nos requisitos pra ir conosco nas lendas. Sim. Então já fica aí a dica, pessoal. Quem quiser participar... Quem quiser participar, chama a gente aí que a gente conversa. Que aqui vai ter uma paradinha aí pra... Tá? Lembrando, galera, que uma coisa que eu vou dizer já aqui nesse vídeo... Esse vídeo de lendas que eu gravo, pessoal... Esse vídeo que eu gravo na... Tem muitos canais que fazem. Muitos canais. E um dos canais que fazem depois... Um dia... Um dia, galera, eu vou fazer um vídeo falando dos canais que eu me inspiro. Agora não vai ser a hora. Eu vou fazer um vídeo falando dos canais que me inspiram a esse... Fica pra cá, cara. Pra cá. Um vídeo explicando os canais que me inspiram a gravar esse tipo de conteúdo. Tá? Mas lembrando que sempre de criança... Desde criança eu sempre gostei um pouco do sobrenatural. Tá? E aí em 2005 veio... Foi em 2005 que o YouTube começou, né? É, em 2005 veio o YouTube. Eu não... Era bem novo, não tinha... Não tinha... Não tinha internet ainda. Era difícil, era tudo complicado. Mas... Eu... Eu... Comecei a assistir esses vídeos de terror, canais de terror. E eu comecei a... A ter o gosto por isso. Mas eu vou fazer um vídeo especificamente explicando sobre o porquê que eu gosto de gravar lendas. E também... E os canais que me inspiram, os canais que me fazem... Eu... Eu... Tá gravando aí pra vocês, pessoal. Então lembrando que... Nada aqui desse... De lendas é meu. A não ser os locais que eu venho. Os locais que eu venho são locais que não tem ainda nos canais. Nem daqui de onde eu moro. E nem das pessoas que eu sigo. Então... Vão de... Todo mundo diz assim... Ah, Rodrigo, tá transmitando fulano, ciclano. Não. Eu tô pegando coisas deles, trazendo pro meu canal do meu jeito. Tanto é que... Lendas da Madrugada não existe esse nome. Esse nome aqui é um nome exclusivo e que foi dado aí pra o quadro que a gente faz. Tem... É... Caçadores de lendas. Tem vários... Vários tipos de conteúdos que vários canais fazem. E um dia eu vou estar explicando pra vocês que tipo e que canal que eu sigo. Fechou, Cody? Fechou. E já tá escuro já, mano. Já escureceu já. Já escureceu já. Escureceu quase. Mais uma aí com nós. Claro que sim. Mais uma. Esse é o cara. Vou deixar o link... Vou deixar o link do canal do cara aqui que sempre ajuda. E outra coisa, pessoal. É... Vou deixando por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Dê um joinha, galera. Dê um joinha. Porque é difícil trocar as canelas aqui. A gente tá com a canela toda picada. É... Tchau.